E é preciso utilizar a população para a eficiência energética e a gestão dos usidos. Então, temos aqui um filhete que fala sobre a eficiência energética, algumas dicas que pode utilizar para gastar menos energia. Através deste número verde, se não tiver oportunidade de ir lá colocar o meio de transporte, pode ligar para este número verde, é gratuito. Eles combinam uma data, vêm a recolher e depois levam para o ecocentro. Sim, senhora. Vamos deixar também um pilhão para a recolha de pilhas usadas, não sei se aqui se calhar até tem alunos. Eu tenho que costumar, aqui é uma loja que costuma ter pilhas pequeninas. Claro, mas são pilhas. Para ficar cheio, depois pode achar o ecocentro ou até entrar em contato com a minha municipal, que nós arranjamos uma nova filha de recolher. O município de Oliveira do Hospital realizou uma ação de sensibilização dos comerciantes no Dia Mundial do Ambiente. A iniciativa pretendeu sensibilizar para a eficiência energética e a gestão de resíduos. Este ano resolvemos fazer uma ação em parceria com os alunos do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, da Estegó, mas também da Eptoliva, porque são escolas ecoescolas, e uma vez que o município é um município eco-21, fazer uma ação de sensibilização junto do comércio local, precisamente focada em duas áreas-chave. Redução dos resíduos produzidos e a sua correta deposição e encaminhamento, e aqui referimos-nos muito particularmente à questão do cartão, fazer uma ação de sensibilização junto dos comerciantes, dos lojistas, para uma correta deposição do cartão para que ele possa ir para o ecocentro e possa ser valorizado. Recolher também resíduos industriais, resíduos que de alguma forma são tóxicos, como são as pilhas, foram distribuídos pilhómetros para recolher pilhas, para serem encaminhadas para o ecocentro, para a sua correta deposição e sua valorização, e também foram dadas, a equipa foi porta a porta, rua a rua, loja a loja, fazer sensibilização para a redução da fatura energética, ou seja, dicas para poupanças energéticas, para os consumos energéticos. Com isto quisemos contribuir para um problema, para um problema que ainda era hoje notícia a nível nacional, que é reduzir a pegada ecológica, ou seja, o consumo de recursos naturais que o país tem. O município de Oliveira do Hospital apostar na preservação do meio ambiente, com campanha de sensibilização junto do comércio local. E aí E aí E aí E aí E aí